Essa pessoa vai fazer muita falta quando ela não estiver mais aí com você, escuta porque eu via um tempo de saudade se aproximando, eu via um lugar vazio a mesa da família, eu via os retratos espalhados pela casa e você toda noite olhando as fotos salvas na galeria, o que vai restar são as lembranças, escuta com atenção, não se precipita, ouve o que Deus tem pra te falar, tem alguém que vai sair da tua vida, só que o Senhor está dizendo que é necessário isso acontecer, escuta, não tem nada de luto, não é nada de pior, pelo contrário, Deus vai levar alguém pra longe pra honrar, e quando Deus honrar essa pessoa, a primeira pessoa que vai vir na mente dela vai ser você, e ela vai te abençoar muito, escuta essa revelação, tem alguém que você tem um carinho, uma intimidade, uma aliança muito grande, essa pessoa faz parte do teu ciclo de convivência, só que ela vai sair, escuta, hoje é terça-feira, 26 de setembro, o dia que Deus está te alertando do que vai acontecer em outubro, já coloca teu nome aqui na aba de comentários pra eu orar pela tua vida sentimental, que você vai precisar e vai precisar muito, aproveita, dê o coraçãozinho aqui pra fortalecer o conteúdo, a página do profeta, e no maisinho me siga pra revelações de Deus todos os dias, tem uma pessoa que faz parte do teu ciclo de convivência, que Deus predestinou ela a viver um tempo de abundância muito grande, ela vai ser uma pessoa que vai explodir muito rápido na vida, só que Deus vai tirar ela do lugar que ela está hoje, na verdade, o lugar que vocês convivem, que vocês moram hoje, essa região, especificamente esse bairro é um bairro muito pesado negativamente, é um bairro que carrega uma energia negativa muito ruim, e Deus está dizendo que aí é complicado operar o milagre, porque tem muita incredulidade, tem muito olho gordo, tem muita gente que não quer o bem de vocês, pelo contrário, quer o mal, eu vejo Deus tirando essa pessoa daí, escuta, porque vocês são muito próximos, são muito amigos mesmo, e Deus vai levar essa pessoa pra um outro lugar, pra um outro estado, e você vai ficar muito triste quando isso acontecer, só que Deus está dizendo, ora por ela, porque é necessário Deus levar ela pra um novo tempo, nesse novo lugar, ela vai prosperar muito, vai prosperar muito mesmo, Deus vai engrandecer muito a vida dessa pessoa, veja ela muito próspera financeiramente, veja ela alcançando a liberdade financeira, Deus honrando o nome dele sobre a vida dela, e quando ela estiver no auge, ela vai lembrar de você, porque você é especial pra ela, ela vai fazer questão de te ajudar e te ajudar muito, escuta, porque ela tem uma gratidão no coração tão enorme por você, e quando Deus honrá-la, a primeira pessoa que ela vai lembrar é de você, e aí a tua vida será abençoada, a tua vida será honrada, através da bênção que Deus manifestou na vida dela, então o Senhor está dizendo, não questiona, deixa ela aí, converse, envia aplicativo, enfim, né, pelos métodos que estão aí hoje, mas não impeça, porque é um propósito de Deus, pra abençoá-la, pra depois ela vir e te abençoar, ó glória.